Elivaldo, sobre as eleições, nós fizemos um levantamento, você traz pra gente essas informações dos partidos que mais lançaram ou lançam candidatos em 2020 a prefeito. Exatamente. No Piauí, Nádia, destaques para o Progressistas, o PSD, o MDB e o PT. O Progressistas tem 128 candidatos a prefeito no Estado. O PSD vem em segundo lugar com 89 postulantes ao poder municipal. O MDB aparece, avançou bem, o MDB em relação ao pleito de 2016. Tem 84 municípios que estão procurando se cacifar no interior do Estado também. E o PT aparece em terceiro, aliás em quarto, com 79 candidatos nas prefeituras do interior do Estado. Ontem, dentro desta avaliação que as lideranças partidárias estão fazendo, eu conversei com o presidente estadual do PSD, o deputado Júlio César, que projeta dentro dessa estrutura de 89 candidatos, chegar a pelo menos 50 prefeitos eleitos pela sigla no Estado do Piauí. E assim, se constituir ou se consolidar como a segunda força política no Estado, só ficando atrás do Progressistas. Bom, enquanto isso, na Prefeitura de Teresina, a disputa pela Prefeitura de Teresina vem gerando novos embates na Justiça. Já estava sendo esperado, aguardado que esse embate judicial, esse turno judicial não poderia ficar distante da campanha eleitoral. A assessoria jurídica do PSDB ingressou com uma ação chamada de AIG, ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato do MDB, doutor Pessoa. Na ação, a petição alega que doutor Pessoa teria utilizado perfis falsos em redes sociais e isso se configura em crime eleitoral. A representação, naturalmente, que começou pela primeira instância, juiz que cuida exatamente das eleições no município, se não me engano, doutor Tiago Brandão, que está à frente da parte eleitoral do Tribunal de Justiça. E será aí objeto de análise, de investigação, até que se tome uma posição. Mas a gente já percebe esse clima aí mais hostil, não só na parte política, como também agora o acirramento é na área jurídica. E na campanha desta terça-feira, o Sinduscom, intensifica os debates com os candidatos que postulam o Palácio da Cidade. Hoje será a vez da sabatina com o candidato do PL, Fábio Abreu, daqui a pouco no prédio da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. E o médico doutor Pessoa, que ontem fez o exame para Covid-19, testou negativo, Alivaldo? Ainda bem, Nádia, que testou, que eu o entrevistei no dia que ele se queixou de tosse e de mal-estar e de suspeita de Covid-19. Então, acho que por tabela eu também fui testado e a nossa equipe também de reportagem. Eu acho que você, depois daquela mega aglomeração em São Raimundo Nunato, na visita do presidente Bolsonaro, se você não pegou ele, você não pega mais. Deus lhe ouça, Nádia. Você precisa ser estudado por Oxford. Deus lhe ouça, Nádia. Amém. Amém. Bom, Alivaldo, eu tinha mais assuntos para estar trabalhando com você, mas o tempo está correndo, né? Tá bom, Nádia. Mas me permita a última, me permita. Por favor, vá. Porque é a notícia importante, Nádia, que vem lá de Pedro II, um grande abraço para Pedro II. Já até comentamos na rádio Cidade Verde, durante o Acorda Piauí, o presidente municipal do PT, Raimundo Donato, Nádia, ele ingressou com uma representação no Ministério Público, Nádia, pedindo restrições na campanha eleitoral de Pedro II. O motivo, Nádia, é os casos da Covid-19 no município, que já passam de 600 nos últimos dias. E isso tem preocupado bastante a sigla, que tem, inclusive, uma candidata disputando a prefeitura lá de Pedro II. Segundo o Raimundo Donato, partidos e a população, de um modo geral, estão provocando excessivamente aglomerações, comprometendo de forma considerável, significativa, o enfrentamento à doença. É preocupante, não só em Pedro II, como de resto em todo o estado do Piauí, Nádia. É isso mesmo, Elivaldo, de fato, o que a gente falava ontem aqui, né, que não é nem uma exigência da lei, mas uma recomendação da Justiça Eleitoral de que as pessoas tenham cuidado, porque a pandemia não passou, o vírus continua circulando. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Ótimo dia para você. Até amanhã, aqui no Notícia da Manhã. Ótimo dia para você.